No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Como eu amo esse nome Como eu amo esse nome Como eu amo esse nome Eu adoro esse nome Eu exalto esse nome O Rei dos Reis Jesus A morte venceste O véu Tu rompeste A tumba vazia agora está O céu Te adora Proclama Tua glória Pois ressuscitaste E viveste És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória Tu é a glória Acima de todo Todo o nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Jesus